em a boa metade em retorna sua cidade para o funeral de sua mãe encontra muito mais do que esperava ao se deparar com velhas mágoas e novas conexões ele se vê em um caminho inesperado de autodescoberta e cura entre encontros emocionantes e momentos hilariantes em enfrenta sua dor e reconstrói os laços que uma vez foram perdidos com uma hora e 36 minutos de duração está com uma pontuação de 5,6 no imdb recomendado para maiores de 14 anos a boa metade está disponível para alugar na amazon prime vídeo e apple tv diante das imagens informações disponíveis vale a pena conferir caso tenha assistido compartilhe sua opinião curta inscreva-se no canal e mantenha-se informado em nossa central de filmes e séries aguardamos você no próximo vídeo